Não? Olha lá, falei que ia pulando da janela, pô. Eu sou bravo, pô. Olha lá, cai ali, pulando do... Cala a boca, cara. Tá bonita, hein, é, gente? Tá bonita, hein, Leon, help. Aí, ó, aí, ó. Cala a boca, não vou falar nada. How far could you have gone? Anyone home? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô bem na pegada do 2, ainda. Gostei, curti o Leon, agora ele pode ficar no... No plano baixo agora, na contenção. No plano baixo agora, na contenção. Gostei do plano baixo, gostei. Ó, vai ter as bozinhas. atrás de ti, imbecil! A vila, maneiro. A vila tá igualzinha, hein? Só que tá mil vezes melhorada, é óbvio, né? Aquela cena que todos nós conhecemos, né? Aí, ó. El Salvador! Botou o Salvador. Rala, rala, mil! Mil, que tá lindo demais. Ih, dá pra dar facada nele, ó. A vila tá igualzinha, mano. Tô surpreso, porque eles têm uma tigela parecida. Eita! Ih, ah, eles agarram por trás também, é maneiro. Não entendi aquele L1 ali, não. Ó, que isso, mané? Ou seja, a gente não vai perder a faquinha. Ah, não, não. Ela teve uma reduçãozinha, ela. Caraca, mané. Eita, 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 eita. Podia botar o... O Leon podia botar o... O zumbi pra serrar ele, né? O... Perfeito! Gostei, porra! Eita, eita.